Música Jogando Retreat em Team Deathmatch Então vamos jogar aqui né A sala tá boa, um TDM Eu tô tentando procurar outros modos pra vocês Mas eu realmente não tô conseguindo encontrar Outros modos pra vocês então Não consigo jogar Domination solo Não consigo jogar nada solo Não consigo jogar jogo da vida solo Tá foda né cara Tá foda Mas vamos lá, vamos lá Exo online, elimine o inimigo Meu Deus Eu dei minha posição Ah cara Na moral Na moral O cara tá jogando de Morrer o Bulldog Vira pra mim Cadê Ah assiste cara Assiste não é legal Se estivéssemos em outro jogo Assiste seria legal Olha isso cara Que doença mano Que doença Não, não Não joguem assim Joguem Que nem gente Já K12 Não joguem assim Também que nem o Ranca Tripa Em cima de prédiozinha Porque sabe o que te acontece Você morre Entendeu Você morre Tem cara Atrás de mim Não sei Eu estou ficando nervoso Eu estou ficando nervoso Eu estou ficando nervoso Peguei uma HBR Uma HBR é uma arma muito boa Eu recomendo vocês usarem ela Em mapas um pouquinho mais longos Então esse mapa Vou fazer a tática do Ranca Tripa Eita porra É o Ranca Tripa é um nice camper Ó, viu Nice camping spot Gostei desse camping spot Hum, não, não, não É aquele momento que você sabe Que se você continuar ali Vai dar merda Então você só sai Mudou para o seu HBR Carrega, né Feito um ser humano Ele errou Ele sobreviveu Ele já pode participar do programa Sobreviver Outro morto Eu estou me defendendo Taticamente aqui Porque Vamos ver, né Vamos ver Vamos ver no que isso vai dar Eu comecei uma streak bonita Eu comecei uma streak bonita E o Yang God Aiko Que nome de filho da puta Me matou ali Na minha streak bonita Toma Revenge Kill Não sei como, cara O spawn desse jogo Não é que ele está bugado Mas ele me deixa sempre na frente Do cara que me matou, velho É, muito engraçado Morreu Eita, porra Vou vir por aqui O que é isso? O que é isso? Esse cara não me viu What the fuck? Your UAV is online. O que aconteceu ali cara? Os caras chegaram tipo no respect, tá ligado? Estamos 19-7, nada mal. No momento. Um balc é minha praticamente. Um balc é minha praticamente. Um balc é minha praticamente. Nossa, eu não morri. O bagulho era falso se eu não morri. Wtf, jogo bugado. Jesus gosta de mim. Vem, dá a cara. Dá a cara cuzão. Dá a cara cuzão. Vamos tentar pegar final kill. Eu quero final kill. Eu quero final kill. Ah, eu não peguei a final kill. Na moral, na moral, não peguei a final kill. Eu gostei aqui. Essa partida foi legal. Essa partida foi louca. Fiquei 24-7, tá bom? Segunda partida ao vivo aqui no canal. Lembrando que eu vou postar todos os dias um vídeo ao vivo lá pelas duas da tarde. Deixa nos comentários a arma que vocês querem ver usando. Eu provavelmente usei uma sub no próximo vídeo. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Daniels. Valeu, falou, até a próxima e fui!